Você quer começar a fazer trilhas de montanha, mas não quer investir muito, tampouco pretende passar frio. Então não se preocupe, fica com a gente que depois da vinheta nós vamos te mostrar o review do Saco de Dormir Super Pluma Inverno da Trilhas e Rumos. Um saco de dormir bom e barato para montanhas brasileiras. Fala galera, bora viajar? André Taka do Vida Outside com mais um vídeo aqui no canal e mais uma vez com um review de equipamento. Dessa vez com o Saco de Dormir Super Pluma Inverno da Trilhas e Rumos. E como eu falei na introdução, é um saco de dormir bom e barato para você enfrentar as montanhas brasileiras. Se você se interessou por este conteúdo e ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber semanalmente mais vídeos como este. Aproveite também para deixar aquele like para dar uma força aqui para o Vida Outside. E se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá conferir nossas fotos sobre viagens e trilhas e aproveite para seguir a gente lá também. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de eu comentar sobre o produto em si, deixa eu falar um pouquinho sobre a marca Trilhas e Rumos. A Trilhas e Rumos é uma marca nacional brasileira, fundada em 1984 na cidade de Teresópolis, no estado de Rio de Janeiro. Portanto, ela já tem bastante tempo no mercado, principalmente no mercado de esportes de aventura. E eu mesmo comecei a fazer trilhas com equipamentos da Trilhas e Rumos. Minha primeira mochila foi da Trilhas e Rumos. E o meu primeiro saco de dormir foi exatamente, não este aqui, mas o mesmo modelo há muito tempo atrás. E eu decidi fazer o review deste aqui, que é um ótimo saco de dormir e com um custo bem menor do que outros por aí no mercado. Eu vou aproveitar também para compará-lo um pouquinho com o Zion da Aztec, que é outra marca nacional e é um pouquinho mais caro, mas também tem um pouquinho mais de tecnologia. Bom, então vamos lá. Apesar do nome Super Pluma Inverno, este saco de dormir da Trilhas e Rumos não é de pluma de ganso, não é de pluma de pato. Ele tem seu preenchimento de fibra sintética, ou seja, quando você for carregá-lo, quando ele estiver comprimido, ele vai ficar maior do que os sacos de dormir de pluma de ganso, pluma de pato ou até mesmo o Zion, que tem fibra sintética e também de pluma. Outra coisa que eu preciso falar é com relação ao tecido. Ele é feito de poliéster, enquanto alguns outros são feitos de poliamida. Eu, particularmente, acho que os de poliamida têm um toque melhor, um pouco mais de conforto do que este de poliéster, mas isso não influencia na finalidade dele, que é segurar o seu calor. Quanto às suas dimensões, ele tem 2,30 de comprimento, 80 de largura no tronco e 55 de largura nos pés. E fechado, ele tem 43 por 25. Então, um saco de dormir que não fica muito pequeno quando comprimido. E ele pesa 1,830 kg. Então, são dois fatores que você tem que levar em consideração na hora de você arrumar a sua mochila para ir para a trilha, que ele é um pouco volumoso e pesado. E como todo bom saco de dormir, ele tem revestimento em hipstop, ou seja, tem mais resistência à abrasão. E, além disso, ele tem resistência à umidade e água. Lembre-se, ele tem resistência e ele não é à prova d'água. Mas ele tem uma vantagem sobre os sacos de dormir de pluma de ganso ou pluma de pato. Como ele tem o preenchimento em fibra sintética, se ele pegar uma chuva, molhar um pouco, ele vai secar mais rápido e a sua condição de manter o seu calor, de te aquecer, é melhor do que se fosse um saco de pluma de ganso ou pluma de pato. Já os de pluma de ganso e de pluma de pato, se tomarem uma chuva, a plumagem vai grudar uma na outra e vai demorar muito mais para secar, podendo, inclusive, dependendo da quantidade de chuva, estragar o seu saco de dormir. E você sabe, né? Aqui no Brasil, nós temos um clima, mesmo no inverno, com possibilidade de chuvas, um pouco úmido. Então, por esse motivo, ele é uma vantagem, justamente por ser de fibra sintética, sobre os sacos de pluma de ganso ou pluma de pato. Ele tem um colar térmico na região da cabeça ali para segurar o calor também, que é muito eficiente. E, além disso, como os sacos de dormir de outras marcas, ele também pode ser unido a outro deste modelo com abertura pelo outro lado para formar um saco de dormir de casal. A abertura desse lado aqui é pelo lado direito. Então, você teria que comprar um com a abertura do lado esquerdo, unir os dois e pronto, vira um saco. E chegou a hora da informação mais importante deste produto, com a temperatura que ele aguenta. Quem já viu alguns vídeos deste canal sabe que os sacos de dormir apresentam três níveis de temperatura. A conforto, a limite ou tolerância e a extrema. Geralmente, a temperatura conforto é indicada para as mulheres, que têm menor retenção de calor no corpo. E aqui, neste caso, o superplume inverno é indicado para temperaturas até 3 graus. Já para homens, a temperatura tolerância, o limite, é de zero. E a extrema, que eu já expliquei, que não é para você tomar como base, é apenas para você ter uma noção de quanto ele aguentaria em uma situação extrema para você não ter uma hipotermia. É de menos 4 graus. Então, você está vendo que você não pode se aventurar a uma montanha de muita altitude porque ele não aguenta. Aliás, eu vou fazer uma ressalva. Eu acho ele muito bom e suficiente para as montanhas brasileiras. Mas, num dia de muito frio, por exemplo, na Mantiqueira, no Pico Paraná, é provável que você precise dormir com uma jaqueta, uma calça, algo mais quente. Porque, se você pegar temperaturas negativas, é possível que você precise colocar algumas camadas de roupa para se sentir mais confortável. Mas, via de regra, fora nesses dias de frio extremo, este saco de dormir vai ser suficiente e não vai deixar você passar frio. E agora eu vou fechá-lo e compará-lo com o Zion da Aztec. Vocês estão vendo aqui que ele tem uma bolsa para você carregar com as presilhas compressoras também. Então, é legal. Alguns sacos de dormir não têm isso e é uma vantagem. Vocês estão vendo que não tem nem comparação a diferença de tamanho do Zion para o Superpluma Inverno. Fica muito menor, muito mais comprimido, tanto no diâmetro quanto na altura. Além disso, o Zion tem 150, 1,150 kg, enquanto o Superpluma Inverno, 1,830 kg. Também é bastante diferença, 700 gramas mais ou menos diferença. Isso em uma mochila, fazendo várias horas de trilha, faz muita diferença. O Zion, você encontra na internet por cerca de 700 reais. Enquanto o Superpluma Inverno, você encontra por 350 reais. A metade do preço do Zion. Portanto, é algo muito importante na hora de você decidir em qual vai investir. Por isso, eu resolvi trazer o review deste aqui, do Saco de Dormir Superpluma Inverno, porque tem muita gente que quer começar a fazer montanhismo, a fazer trilhas de montanha, mas não quer investir muito alto em equipamentos. Então, é um equipamento para você que está iniciando nas montanhas brasileiras, que quer se aventurar. Como já falei, não é para pegar temperaturas extremas, mas ele cumpre o que promete. Eu mesmo já peguei com ele em temperaturas de 2 graus, não menos do que isso. Então, pelo menos até 2 graus, eu fiquei super confortável, foi super tranquilo. Não precisei de nenhum equipamento a mais. Eu apenas coloquei mais uma meia, como eu costumo dormir com duas meias na montanha, para ficar com as extremidades mais protegidas. Fora isso, ele foi suficiente. Por isso que eu acho ele um ótimo produto. Ele está adequado, é suficiente para as temperaturas das montanhas brasileiras, exceto aqueles dias de frio extremo. E ele tem um bom preço para um equipamento com essa qualidade. E se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, e se interessou por este conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho, porque assim, semanalmente, você vai receber mais vídeos aqui do Vida Outside, sobre viagens, trilhas e equipamentos. Aproveite também para seguir a gente no Instagram, no arroba Vida Outside, para acompanhar nossas viagens e trilhas, por intermédio de nossas fotos e stories. Além disso, deixe um like se você gostou desse vídeo, porque assim eu vou poder trazer mais conteúdos como este. E se você estava atrás de um saco de dormir e não sabia se comprava ou não o Super Pluma Inverno, eu espero que tenha te ajudado. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde. E agora que você já conhece um saco de dormir bom e barato para as montanhas brasileiras, fique com a gente, boas viagens e tchau!